Você já se perguntou qual é o adesivo mais raro do CSGO? Alguns dias atrás eu tava com essa dúvida, então eu decidi pesquisar e trago aqui pra vocês a lista dos 10 adesivos mais raros do Counter Strike. Deixa um like aí embaixo se você gosta de vídeos de curiosidade sobre o mundo das skins do CSGO. E vamos que vamos descobrir aí quais são os adesivos mais escassos que estão entrando em extinção no nosso CS. O adesivo que tá na posição 10 da nossa lista é o adesivo do Lucas 1 quando ele jogou na 100 Thieves lá em 2018 no campeonato de Boston. Esse Major onde o time da 100 Thieves não conseguiu comparecer por problemas aí de imigração. E com isso todos os adesivos de autógrafos desse time foram removidos aí, porém alguns foram dropados. E no caso aqui do sticker do Lucas existem 22 aqui nesse site que é o CSGO Exchange. Só pra vocês terem uma noção, existem 35 WIP Power Soldiers por aí, enquanto só existem 22 adesivos aí do Lucas 1 dourados de Boston 2018. O preço de venda aqui na Steam desse adesivo tá 9 mil reais. Agora em nono lugar, um sticker que existe pouquíssimas unidades dele no mundo. Esse sticker aqui, BNTet Dourado de Boston 2018. Só existem 13 adesivos dele, inventários públicos pelo mundo. Ele ficou tão raro porque aconteceu a mesma coisa com o time da Tailu no campeonato de Boston 2018. Por um problema de imigração, o player BNTet não conseguiu comparecer. E aí esses 5 adesivos aqui que vocês estão vendo são raríssimos. Assim como os adesivos dos nossos brasileiros de Boston 2018. No caso do time aí que jogava os brasileiros, como eu falei pra vocês, eles tiveram problema de imigração. E a mesma coisa aconteceu com o time chinês, Tailu. Um dos jogadores não foi aceito aí pelo governo dos Estados Unidos. Eles não liberaram o visto no passaporte dele. E por esse motivo, o time teve que abandonar o Major. Empatados com 12 stickers apenas. Existindo aí no mundo inteiro. Nós temos em sétimo e oitavo juntos os adesivos aí do Henrique. Raríssimo e muito top esse adesivo, principalmente pela carinha feliz ali no final. E também esse adesivo aí do Sambari, que é também um player aí da Tailu. Esses dois adesivos estão empatados com 12 apenas no mundo inteiro. E isso é muito raro, não sei se vocês conseguem entender, mas só tem 12, mano. Já em sexto e quinto lugar, empatados de novo. A gente tem aí o adesivo do Witch, que jogou pela 100 Thieves. E o adesivo do DD, que também estava escalado aí pra jogar esse Major de Boston 2018 pelo time chinês aí da Tailu. O site registra aqui pra ambos esses adesivos 10 stickers. Então a mesma quantidade dos dois adesivos aí ainda existem sem ser aplicados. No top 4, a gente tem aí o KNG Gold Boston 2018. São apenas 9 adesivos soltos do KNG aí desse ano, desse Major. Agora as coisas começam a ficar bem raras. E a maioria desses colecionadores aqui são brasileiros, cara. Isso que é legal. Com um sticker a menos solto por aí pelo mundo, a gente tem no top 3 o Captain Mo Gold Boston 2018. Também é um jogador aí chinês da Tailu lá. E esse adesivo aqui é bem interessante, mano. Eu gostei assim da assinatura, eu achei bem massa. A dobradinha não vai ser do Brasil. A gente não tem aí os dois stickers mais raros do mundo. Mas eu posso garantir pra vocês que o segundo sticker mais raro do mundo atualmente é esse aqui, mano. Esse FNX dourado de Boston 2018. Calma lá, eu sei que muitos de vocês até pensaram que esse aqui era o adesivo mais raro do mundo. Eu até achei também, na verdade, antes de fazer esse vídeo, eu tive que ter uma pesquisa milimétrica aqui pra ter certeza qual que era o top 1, qual que era o top 2 pra não falar bosta. Mas eu sei que existem 6 stickers do FNX dourado de Boston 2018. 4 estão aqui no inventário do Gaulês. 1 tá no inventário de um jogador de futebol. Inclusive tem um vídeo a respeito dele aí no canal. Ele comprou há pouco tempo esse FNX dourado. Hoje não tem nenhum sticker desse à venda. E ele pagou aqui 11.600 reais. Trazendo aí pra gente o adesivo mais caro aqui dessa lista. Porém não é o mais raro. Como eu falei pra vocês, eu sei que existem 6 stickers dele solto. Existia um que tava logo aqui abaixo do Gaulês com um perfil brasileiro. Só que esse perfil tá privado agora. Mas eu já fiz vídeo a respeito desse sticker. E se a gente puxar aí o histórico, vai aparecer que tem 6 adesivos do FNX dourado. A não ser que esse cara tenha aplicado semana passada, mas eu acho que não. Cassei no meu vídeo antigo e encontrei o adesivo que eu tava falando a respeito. Tá no inventário desse colecionador. Eu tenho quase certeza que ele ainda tá aqui. Vamos dar uma olhada. FNX... Meu Deus, cadê o adesivo do FNX? Bom, aparentemente esse adesivo foi vendido. E eu tenho quase certeza que ele não foi aplicado em nenhuma arma. Então eu vou continuar falando que existem 6 FNX Gold por aí. Porque eu vi esse cesto com os meus olhos. Eu só não sei qual inventário que ele foi parar. E chegamos ao top 1. Ao adesivo mais escasso do CSGO. Espero que tá certo. Fiz uma pesquisa extensa pra ter certeza aqui. Se eu tiver errado, deixa nos comentários aí que eu aceito o erro. Esse daqui é o adesivo mais raro do CSGO. O adesivo que entrou em extinção, literalmente. Praticamente não existe mais. É o adesivo do Bondic Gold Boston 2018. O que eu achei legal demais desse adesivo é que ele colocou 007. Já que o nome dele é Bond. Não sei se vocês pegaram aí referência. James Bond 007. Faz sentido esse adesivo ter sido aplicado tantas e tantas e tantas vezes. Fazendo que hoje ele seja aí o adesivo mais raro de todos. Somado com o fato de que rapidamente a cápsula aí da Tailu foi removida. Porque eles confirmaram que não iam participar do Major. Mesmo esquema aí com o time da 100 Chiefs. E temos aqui então o verdadeiro sticker mais escasso do CSGO. Eu pensava até hoje que era o da FNX. Mas não. É esse adesivo aqui do Bondic. Um jogador chinês da Tailu. Muito, muito, muito difícil achar esse adesivo. Confesso que eu nunca tinha visto ele antes. E tá aqui, mano. O perfil do Payu. Tem um adesivo desse aqui. Então um confirmado. E aparentemente ele não tá banido. Outro perfil aqui todo em chinês também tem um Bondic dourado. Também parece que não tá banido. Mais um Bondic dourado nesse perfil aqui. Com mais esse daqui nós temos quatro. E o último que eu encontrei aqui, o quinto. Agora, pode ser que esse adesivo aqui exista em uma maior quantidade. Em algum inventário privado por aí. Pode ser sim. Só que eu acho que é bem difícil. Esse site do CSGO Exchange ele é muito bom em capturar informações e salvar os dados. Então, na teoria, esse daqui é o sticker mais raro do CS. Espero que vocês tenham gostado. Que legal essa listinha, mano. E que legal saber também que o adesivo da FNX é tão raro. Com certeza, esse adesivo aqui tem que valer mais de 10 mil reais. Um preço relativo aí em relação ao adesivo da FNX que foi vendido por 11k. Esse aqui é muito raro. Então, poderia dizer até uns 15, talvez 20 mil reais por um adesivo desse. Tá aqui o adesivo do Bond aplicado em uma skin aí. Só pra vocês verem como é que ele fica. O 007 ali, bem style, mano. E é muito raro esse sticker, vocês não tem noção. Eu só encontrei 6 armas que tem esse adesivo aplicado. E nenhuma dessas armas aqui tem mais do que um desses adesivos aplicados, mano. Ou seja, ele só foi aplicado 6 vezes na história. E só dropou mais 5. Que bizarro. É isso aí, então. Não esquece de deixar um likezão. E continua acompanhando algum vídeo do canal. É só clicar em um desses dois que tá aparecendo na tela. Um abraço. E falou. Tchau. Tchau. Tchau.